Calcule H, M e N no triângulo retângulo. Veio esse triângulo. Aqui o ângulo é de 90 graus, esse 50 é a hipotenusa, 40 e 30 são os catetos. Ele está pedindo H, M e N. Eu preciso conhecer as relações métricas. Uma delas é o seguinte, se eu pegar esse cateto aqui ao quadrado, quem é esse cateto aqui? 40. Se eu pegar 40 elevado ao quadrado, vai ser igual à medida da hipotenusa vezes a projeção aqui, que é quem? O M. 50 vezes M. Tranquilo, não é tranquilo? 40 vezes 40. 1.600. Que é igual a 50M. Agora eu vou isolar o M. M vai ser igual a 1.600. Esse 50 está multiplicando, passa dividindo. Posso cancelar um zero aqui, com um zero aqui ficou 160 por 5. Deu 32, Miguel? Obrigado. 30 e 2. Para calcular o N, eu estou aceitando sugestão. Quem pode me ajudar? Isso, é o que falta para 50. Eu posso pegar aqui M mais N. Vou colocar a equação aqui. M mais N é igual a quanto? 50. Lembrando que você pode fazer direto, é o que falta para 50, né? M deu 32, mais N, que é igual a 50. O N vai ser igual a 50, menos quem? Isso vai dar? 18. Você pode fazer direto aqui, tá, pessoal? Se aqui é 32, para chegar em 50, falta 18. Dúvidas até aí? Sim ou não? Agora, eu preciso de quem mais? Da altura, né? A altura ao quadrado é a multiplicação das duas projeções. M vezes N. Quanto que é o M? 32. E o N? 18. Quanto é essa multiplicação? 32 vezes 18? Isso, Miguel. Muito bem. 576. Logo, a altura vai ser igual a raiz quadrada de 570 e 6. Essa raiz quadrada dá quanto? 24. Já era? Difícil? Tranquilo isso aí, né? É isso, pessoal. Comenta aqui no vídeo, deixa o like aí e me segue. Tchau.